Eu só, só vou te pedir pra te socar, eu só, só Se acaso eu te mando cara Chegaram boboca pra mim Rock e Aromi Rock e Aromi Dizem lá e já te amo Tem alguém que sabe que eu te pedi Rock e Aromi Rock e Aromi DJ Lohan que tá tocando, você arruma o que a mala